Um pouco da mesa DAC16 da Arcano Essa mesa possui 12 canais mono, possui 2 canais estéreo Ela conta com 2 processadores de efeito Então você consegue configurar 2 efeitos diferentes E trabalhar com os dois simultaneamente em um dos canais que você desejar aplicar Essa mesa conta com saídas principais em XLR balanceado e em P10 não balanceado Ela conta também com uma entrada USB Permite você ler arquivos de música em MP3, WAV E permite também você fazer uma gravação Nesses recursos a gente vai mostrar um pouco mais detalhes Ela conta também com um receptor de Bluetooth Então você consegue conectar um dispositivo para enviar um sinal para a mesa Ela conta aqui também com um equalizador gráfico para saídas principais E a gente vai conversar um pouquinho dos recursos que ela oferece por canal Então essa mesa ela conta com entradas de 1 a 12 do tipo combo XLR P10 Pode gerar alguma dúvida em relação a onde que fica o XLR e onde que fica o P10 Essa conexão ela funciona da seguinte maneira No centro dela ela tem uma entrada line do tipo P10 mono Então não é uma line balanceada E em volta ela tem os 3 pininhos do XLR balanceado Então essa entrada aqui que você vai utilizar o cabo XLR é a entrada de microfone A do centro é uma entrada line in, uma entrada de linha Para as conexões XLR, cada canal ele possui o recurso aqui Phantom Power por canal Então você consegue ativar mais 48 volts para conexão XLR para você poder utilizar um microfone condensador Ou direct box ativo ou outros equipamentos que precisem dessa energia Para ativar a energia desses Phantom Powers aqui, ela conta com uma chave geral Então antes de você habilitar o canal que você deseja utilizar essa energia Você habilita aqui o Phantom Power que fica aqui do lado direito Ele vai acender o ledzinho mais 48V E aí então você consegue habilitar em cada canal a energia de Phantom Power para utilizar esse microfone condensador Agora lembrando aqui e ressaltando, essa energia ela só é ofertada para a conexão XLR Você vai precisar utilizar um cabo XLR do tipo balanceado para ligar o seu microfone do tipo condensador Então ligar o microfone condensador através do cabo XLR P10 na entrada de linha Ele não vai funcionar Continuando com os recursos dos canais A mesa conta com o ajuste de ganho, que é esse botão trim Movendo ele aqui para cima, para a direita Você aumenta a pré-amplificação do canal Você obtém um nível de sinal de áudio maior nesse canal Aqui a gente já consegue ilustrar a atuação do LED Sinal e do LED Clip O primeiro LED, ele vai indicar que tem um sinal de áudio entrando no pré-amplificador Só que ele começa a atuar depois de um certo limiar Então depois de um certo nível de áudio que ele começa a acender Se o nível de ganho estiver muito baixinho O nível de sinal aqui no pré-amplificador vai ser bem baixinho Com o microfone dinâmico na entrada XLR Então ele vai começar a acender depois de um certo nível de sinal Então vou colocar o ganho aqui na metade Então aqui ele indica que tem o sinal ali E o clipe ele vai acender só depois que esse sinal está sendo distorcido Então quando estiver muito alto, o ponto de distorcer, o clipe ele vai acender Então vai precisar de um sinal bem quente aqui, bem alto E aí, som, ei, 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 ei O primeiro LED ele acende antes de clipar E o clipe ele acende quando já está distorcendo Cada canal ele conta com um botãozinho low-cut Você vai cortar em 18 decibéis e em 75 Hz Você faz um corte dessas frequências baixas aqui Ajudando a retirar essa sobra no canal Logo abaixo, ela apresenta um equalizador de três bandas Para o agudo, outro para o médio, outro para o grave E nesse modelo já vem indicado qual frequência que ele vai fazer a alteração Logo abaixo, ela apresenta um volume para a saída auxiliar 1 ou auxiliar 2 Na verdade, essa mesa possui uma via auxiliar só Ou seja, o sinal é desviado para uma única via E utiliza esse potenciômetro para você liberar esse desvio Essa saída auxiliar, ela é do tipo pré-fader Ou seja, mesmo com o fader do canal fechado Você libera o sinal do canal para os monitores E essa via, ela bifurca, vamos dizer assim, em duas saídas Que são Auxi-Send 1 e Auxi-Send 2 Essas saídas, elas recebem o mesmo sinal de áudio Não dá para você trabalhar as duas de maneira independente Então a única coisa que dá para fazer uma diferente da outra É o nível de volume que sai por elas Bem diferente do que a gente vê em outros modelos Os volumes dessas saídas estão aqui Auxi-Send 1 e Auxi-Send 2 Então o mesmo potenciômetro desse canal libera para essa via auxiliar Logo abaixo, você encontra os volumes de efeito FX1 e FX2 O efeito eu vou mostrar em breve com alguns presets Esses volumes você vai utilizar então para ter o efeito em cada canal Que você escolhe, por exemplo, um reverb e delay para trabalhar para toda a mesa E você distribui, nesse canal eu quero trabalhar um reverb e no outro eu quero trabalhar um delay, por exemplo Ou reverb e delay tudo junto aqui no mesmo canal Se você achar interessante Esse volume FX1 e FX2 Ele também pode ser utilizado para mandar o sinal para um efeito externo Que são essas FX-OUT 1 e 2 também Tem FX1-OUT e A2 São saídas auxiliares do tipo POS-FADER Então você precisa estar com o volume aberto para liberar o som para ela E ela pode ser utilizada como via de monitoramento Se você quiser desativar o efeito da mesa para utilizar elas Ou adicionar um efeito externo Fazendo o loop do Send Return Então você tem as saídas auxiliares Que você vai ligar na entrada de um pedal de efeito Ou de algum rack de efeito que você tenha E a saída do rack de efeito Você vai ligar no Returns Aqui no Auxi-Returns Para fazer o loop ali do efeito Então ele vai devolver o som com o efeito para a mesa Toda vez que você aumentar o volume FX1 ou FX2 Ao invés da mesa utilizar os efeitos dela Ela vai utilizar o efeito externo Auxi-Returns não é uma saída para monitoramento Também é uma dúvida muito comum Returns é de retorno do processador de efeito Então é um sinal que retorna para a mesa Já com os efeitos adicionados Dando sequência aqui A gente tem o botão PAN Que é o panorâmico da mesa Ele vai direcionar o som Ou para o lado Mais para o lado R Mais para o lado direito Ou mais para o lado esquerdo da mesa Então se você quiser configurar os canais Por exemplo Para sair esse som Mais do lado direito da mesa O lado L Ele acaba recebendo um som mais baixinho E o R um som mais alto A partir dessa configuração Se você deixar totalmente virado para o lado O lado esquerdo da mesa vai ficar mudo Não vai receber o som desse canal Quem vai receber apenas o R Algo bem comum também As pessoas receberem a mesa E fazer esse tipo de De coisa aqui Deixa tudo para a esquerda Como se estivesse zerando tudo Ganho E nisso vai o botão PAN também Na correria você vai ver Se está funcionando no lado da mesa Porque os PANs estão todos para o lado esquerdo Você deixa o botão no centro Para não ter esse tipo de dúvida Isso é uma informação óbvia Mas se é algo que acontece ainda É porque essa informação não chegou para alguém É importante explicar Seguindo aqui A gente tem o botão MUT por canal Ele acende o LEDzinho Indicando que o canal está mutado E ela conta com o botão Solo Que é uma pré-escuta Do tipo pré-fader listing Então você pode escutar o canal Antes de abrir o volume dele Então você pode fazer uma regulagem Utilizando os fones de ouvido Então ele vai isolar esse canal No fone de ouvido Com o volume zerado Você consegue regular ele Basta você pressionar O botão Solo Ele vai acender o LEDzinho Clip Como um recurso indicando Que está ativado para aquele canal E ele também ativa O LEDzinho PFL aqui Então aqui já deixa alertado Que o pré-escuta foi ativado E é por isso que os outros canais Não estão saindo no fone de ouvido Você vem aqui Tem um LEDzinho indicando Desativou Pronto Saiu todo mundo no fone de ouvido Aproveitando para ilustrar Um pouco da sensibilidade Da entrada de microfone Aqui utilizando a entrada XLR Com o ganho zerado E com o deslizante na posição 0 Aqui no Master também Só para mostrar aqui no VU Quanto que a gente consegue de sinal Ilustrando com o microfone dinâmico Renews 8 Falando bem próximo do microfone Ei, som, um, dois Ei, som, um, dois Ei, ei, som Então menos 20 aproximadamente No meu tom de voz E com a sensibilidade desse microfone Então varia bastante Vou colocar aqui Na posição um pouco para cima do meio Ei, som, falando próximo do microfone Um, dois Ei, som, teste Um, dois Ei, ei, som, som Então a gente passa ali De 0 decibel Tranquilamente com o microfone Conectado na entrada XLR Que algumas pessoas têm a prática De ligar o microfone Através do XLR P10 Na entrada Line In O microfone dinâmico funciona na Line In Só que ele vai funcionar com uma sensibilidade bem menor Porque não é uma entrada com uma impedância adequada Para o nível de sinal do microfone Para ilustrar o nível de sinal obtido Utilizando o microfone dinâmico na entrada P10 Line In A gente observa o seguinte O mesmo nível de ganho Mesma posição do deslizante Mesma posição do Master Falando na mesma distância Ei, som, ei, som, um, dois O nível de sinal obtido é muito inferior Por isso que A gente sempre recomenda Utilizar um microfone dinâmico Com cabo XLR A DAC16 Ela conta com dois canais estéreo Um deles formado Pelas entradas 13 e 14 E outro formado Pelas entradas 15 e 16 Essas entradas Elas são Line In Não balanceadas E eles vão manter A divisão estéreo Do seu dispositivo Do seu equipamento Então você pode plugar, por exemplo Um teclado musical Plugar as saídas LR do teclado Para manter a divisão Aqui Ou se ele tiver uma saída P10 estéreo Você pode utilizar um cabo Y Uma ponta P10 estéreo Que bifurca em duas pontas P10 mono E aí você liga aqui Para manter essa divisão Esse tipo de canal Ele é interessante Porque você vai aplicar Uma única regulagem Em cima das duas pistas LR Então vai estar sempre uniforme Além de que você pode Enviar o som estéreo De algum outro equipamento Por exemplo Uma saída de fone de ouvido Uma saída de leitura de CD De DVD Que tenha saídas LR E você liga Ou através do P10 Ou através do RCA Importante ressaltar Que se você for utilizar Com o notebook É importante que ele não esteja Plugado na tomada Carregando Ou literalmente Plugado na tomada Sem passar pela bateria Porque quase sempre Vem também um ruído de energia Então tira ele da tomada Utiliza apenas com a carga Da bateria Para ter certeza Que não vai ter problema Com o ruído de energia Utilizando esse cabinho P2 RCA Em alguns modelos de mesa Que possuem Esse canal estéreo Algumas delas Permitem você trabalhar Ele como se fosse Um canal mono Só que esse modelo DAC16 Ele não permite isso As duas entradas aqui L Elas são exclusivamente Do lado L da mesa Ou seja Sempre que você injetar Um sinal aqui Ela vai sempre enviar Para o lado esquerdo Da mesa Assim todas as saídas Esquerda Vão receber O sinal dessa entrada Nunca vai ir para o lado R Por tal motivo Não é muito interessante Você utilizar Equipamentos de áudio Que envia apenas Um sinal de áudio Para o canal Por exemplo O microfone Só envia um único sinal Instrumento como Guitarra Contrabaixo Trabalham com apenas Um sinal Então se você plugar Um desses equipamentos Para enviar o sinal Para o canal Aqui ele só vai enviar O som Para um dos lados Da mesa Então se o palco Estiver montado Apenas as PAs Do lado esquerdo Vão estar recebendo O som desse equipamento Aqui nesse painel Mais central A DAC16 Ela conta Com os controles De efeito Então são dois Processadores de efeito Você consegue regular Dois efeitos diferentes Para operarem Para toda a mesa Com isso você consegue Distribuir de uma maneira Um pouquinho mais variada Você consegue adicionar Por exemplo Em um canal Um reverb E no outro Você pode trabalhar Por exemplo Com um delay Ou trabalhar Com os dois simultaneamente Esses processadores Eles operam Com 32 bits De resolução Ela tem 99 programações De efeito São 99 presets Não existem muitos Parâmetros Para regular Porém você consegue Alterar Por exemplo A duração Das repetições Do delay Ou a duração Do reverb Para o delay Número 8 Você consegue regular O tempo Através do botão Tap Essa função Tap Ela se aplica Apenas para o delay Número 1 Que é esse efeito 08 Aqui Os outros delays Já são Programações Já tem um tempo Definido Para eles Ok Então eu vou mostrar O que eu preciso Para a gente liberar O efeito Para esse canal Então primeiramente A gente escolhe O efeito A partir do botão Program Você pode girar Para a esquerda Ou para a direita Para voltar Ou avançar Nesses números Aqui da tabela E aí você Pressiona Para selecionar Esse efeito Então vamos lá Vou começar Com o How Que é o efeito 01 Pressionei Selecionei Quais volumes Precisam Estar abertos Aqui Para a gente Liberar o efeito Esse daqui Da esquerda É o volume FX1 Então aumenta Aqui O volume FX1 Do canal Que eu quero Adicionar Esse efeito O que mais Que precisa Estar aumentado Esse volume FX1 Desse painel Esse volume FX1 Ele permite Que o sinal Desse canal Entre aqui No processador De efeito Ele tem uma outra Função Para FXout Que a gente Vai conversar Depois Ele precisa Estar aberto Para liberar O efeito Também Para o canal Do efeito Canal geral Dele Ele tem um volume Geral O deslizante FX1 Que ele precisa Estar aumentado E verificar Aqui também Se o botão Multi Não está pressionado Ele é um Multi geral Se ele estiver Pressionado Ele corta O som Desse efeito Para toda a mesa Volume FX1 Do canal Volume FX1 Do painel E o volume FX1 Do deslizante Aqui embaixo Então Aqui eu vou aumentar O volume do canal EI som EI som Teste 1, 2 EI E aí aqui A gente consegue Regular Por exemplo A duração Desse efeito A partir desse Potenciômetro Repeat Então se deixar ele no zero Fica um som bem sequinho No reverbo EI som 1, 2 E você vai adicionando A presença Desse efeito EI som EI EI som E o efeito De delay O efeito 08 Para mostrar Função TEP A gente gira o botão Até chegar no número 8 Pressiona para selecionar Abriu o volume do canal 1, 2 A repetição Do delay Você consegue Prolongar ela EI 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 E através do Botão TEP Você controla O tempo dele Então basta Dois tapas Com o dedo Que ele vai marcar O intervalo de tempo Entre esses dois pulsos E adicionar Esse tempo ao delay EI EI Beleza? Então essa é a função TEP E ela só se aplica Ao delay número 1 Aos outros delays Você não consegue colocar Então deixa eu colocar Como exemplo aqui o 17 Delay 17 Beleza? Então é uma função Que se aplica Apenas ao delay 1 O resto são programações Já Com uma velocidade definida Para mostrar Um pouco da qualidade Dos efeitos Da DAC16 Eu estou retirando O sinal do LR Da mesa Enviando aqui Para as entradas Dessa interface E capturando Com o programa Audacity Começando aqui Com o How É um reverb Na máquina 1 EI Som Teste Um Dois EI Som EI Som Teste EI Som Um Dois EI Som EI Som Teste Um Dois Passando agora Para o delay Na máquina 2 EI Som EI Som Teste EI Teste EI Que é importante Ressaltar Que apesar de ser Dois efeitos Eles não se misturam Você pode adicionar Um reverb e um delay Porém Eles seguem Caminhos diferentes Então Você não consegue Misturar O reverb com o delay EI Som Teste Um Dois E som, um dois. E som Um, dois Aqui nós temos as combinações de coros com reverb Aí sim os efeitos são misturados Então a gente pode pegar um delay reverb pra ver como é que fica E som E som teste Um, dois E som Um, dois E som E som teste Um, dois E som, um, dois E som E som teste Um, dois E E som, um, dois E som Um, dois E som Como mencionado As saídas FXOUT 1 e 2 Elas podem ser utilizadas como vias de monitoramento Do tipo POS FADER Como que a gente conseguiria fazer isso? Bom, primeiro Essas saídas FXOUT Elas utilizam o mesmo potenciômetro que o efeito Então pra que o efeito não seja adicionado toda vez que você queira liberar o som pras saídas auxiliares Você precisa desativar o efeito da mesa Ou um efeito se você quiser utilizar apenas uma das saídas FXOUT Ou os dois efeitos se você quiser utilizar as duas saídas FXOUT como via de monitoramento Então Aqui a gente vai utilizar como exemplo o FX1 Então a gente tem que desativar o volume desse efeito número 1 Então basta que você reduza totalmente o volume no deslizante Ou utilize o MUT Desse efeito Bom, agora eu consigo conectar aqui o meu monitor Na saída FXOUT E som, um, dois E som Beleza? Então se eu reduzir aqui E, 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 som, som E aumentar E, E Eu consigo ter o controle dessa saída em cada um dos canais Utilizando o potenciômetro FX1 Aqui é importante deixar aberto o volume FX1 Porque ele é respectivo a essa via FX1 Que vai pra FXOUT Tá? Ele é como se fosse o botão SEND de algumas mesas Então ele vai liberar o sinal dessa via aqui dos canais Pra FXOUT E, som, E, um, dois E, som Então você pode reduzir E, E Ou aumentar o volume de todo mundo simultaneamente a partir desse FX Então é como se fosse um volume geral da saída auxiliar Beleza? Então como é uma via do tipo pós-fader Você vai precisar que o volume dos canais estejam abertos Pra poder liberar o som pra essa via de monitoramento Bom, aqui utilizando as saídas FXOUT pra adicionar um efeito externo A gente tem que fazer algumas considerações Pra fazer esse tipo de ligação Você vai precisar utilizar Tanto as saídas FXOUT Quanto as entradas aux returns Uma das limitações da DAC16 É não trazer uma entrada aux return Do tipo mono Pelo menos uma Como algumas mesas possuem Geralmente é o L mono No caso da DAC16 A entrada L só vai mandar o efeito pro lado L E a entrada R só manda pro lado R Então não tem como você utilizar apenas uma entrada Pra enviar o efeito pros dois lados da mesa Antes de mostrar uma possível forma de contornar isso Vamos verificar aqui qual que é a proposta De usar as duas FXOUT pra adicionar o efeito externo Aqui eu vou utilizar um pedal de efeito Que ele possui dois canais A e B Então ele permite você enviar dois sinais pro pedal E retirar dois sinais de reverb Então aqui a gente utilizaria as duas FXOUT A gente precisa aqui desativar o efeito 1 e 2 da mesa Basta que você pressione o botão MUT Ou zere aqui os deslizantes Pra que não misture o efeito da mesa com o efeito externo Pode ser que até fique legal em alguns casos Mas se você quiser usar só o efeito externo Vai precisar desligar os dois efeitos da mesa Pra que eles não se misturem no momento que você for ativar esse efeito Aqui eu vou utilizar dois cabos Um pra retirar o sinal da FXOUT 1 E outro pra retirar o sinal da FXOUT 2 Então os dois são cabos P10 e P10 mono E eu vou plugar cada um em uma entrada do meu pedal Só mostrando como foi feita a conexão Sem segredo Pra retirar o som desse efeito externo e enviar pra mesa Eu vou retirar aqui, plugar dois cabos na saída do pedal E enviar dois cabos aqui pra entradas AUX RETURN Aproveitando aqui pra demonstrar Que eu pluguei a entrada da entrada L Reparem que ele só envia o sinal pra um dos lados da mesa E o lado R só envia pro lado R Então não tem o L mono como algumas mesas possuem Ele já é dividido definitivamente Então eu vou plugar aqui E vou fazer um teste Aqui então pra insertar um efeito na mesa Você precisa usar os dois sinais da FXOUT Então FXOUT 1 e 2 Entrando no seu processador de efeito Seu rack, pedal, enfim E sai dois sinais aqui pra você Poder enviar pros dois lados da mesa Tanto L quanto R Assim o efeito externo vai ser utilizado Sempre que você aumentar Os volumes FX1 e FX2 dos canais E som 1, 2 E som E som teste 1, 2 E som 1, 2 E som Porém se eu quiser utilizar apenas uma FXOUT E o meu processador de efeito tiver apenas um canal Uma entrada e uma saída Como que daria pra fazer? Na saída do seu processador de efeito Você pode plugar aqui Um cabo splitter do tipo mono Em que as três pontas dos P10 São do tipo mono Isso só pra dividir O sinal de efeito em dois cabos E você poder enviar Um pra cada lado da mesa Logo mais abaixo A mesa apresenta Um equalizador gráfico De nove bandas E é um equalizador Que ele se aplica As saídas LR da mesa Então ele vai fazer uma equalização Em cima das regulagens Que já foram feitas no canal Então é como se fosse uma regulagem Pra masterizar o que você já fez Ele conta com EQIN Que é como se fosse um bypass Você ativa pressionando E aí você consegue aplicar a regulagem E caso você queira desativar temporariamente Basta você despressionar o botão EQIN Que aí ele ativa o bypass E passa pra saídas principais Sem essa equalização Vale ressaltar então Que esse equalizador Ele é voltado aqui Pra saídas principais da mesa E ele não aplica uma equalização Pros monitores Algumas mesas Trazem esse recurso Porém a DAC16 Não permite fazer esse tipo De configuração Como mencionado A DAC16 Ela possui dois tipos de conexões Pra suas saídas principais Então ela tem P10 não balanceado Que é Pra esse P10 mono E você tem As saídas em XLR Balanceado Essas conexões Das saídas principais Você pode ligar Em suas caixas ativas Ou se você for trabalhar Com caixas passivas Você pode ligar Essas saídas principais Nos canais Do seu amplificador Da sua potência de som Pode ligar Cada lado da mesa Em um dos canais E manter a divisão estéreo Pra quem pretende Passar ainda por periféricos Você pode ligar As saídas principais Nos canais De um equalizador externo Você pode ligar No canal 1 Canal 2 Do seu equalizador Passar ainda por um crossover Ou trabalhar ainda Com outros periféricos Como compressores E limiters Utilizando O sinal das saídas principais Até chegar Na sua caixa ativa Até chegar No seu amplificador Se for o caso Para cada lado De condicionar o ruído De condicionar o ruído Da DAC16 Vou deixar aqui Todos os canais abertos O ganho dos canais Vão estar na posição Do meio dia Mais ou menos E o canal aqui Do microfone Eu não consigo deixar Muito alto Por conta da microfonia Aqui eu estou com uma caixa ativa Plugada na saída principal Através do cabo XLR E os volumes aqui São todos no máximo Para ter uma noção melhor Do chiado Então aqui eu estou bem perto Da caixa Não sei se dá para ter uma noção Mas é um nível de chiado Ok Considerando Todos os canais estão abertos O volume da caixa Está no máximo A mesa conta com uma saída De fone de ouvido Ela possui Um ajuste de volume Aqui em cima Esse ajuste de volume Ele controla também O sinal que vai Para room out Onde você pode estar ligando Suas caixas de som Monitorando Ou com fone de ouvido Ou através de caixas de som Porém não é um volume Que é independente Do volume principal O volume principal Aqui o master Ele precisa estar aberto Para que você escute O som dos canais Nos fones de ouvido Ou na room out Bom aqui comentando Sobre a função USB Essa entrada USB Permite você fazer leituras Aqui de MP3 E WAV Basta que o seu pendrive Esteja formatado Em FAT32 E para iniciar A leitura do pendrive Você conecta ele Vai mostrar A quantidade de faixas Que contém Nessa unidade E você pode pressionar O botão Program Push Para iniciar A leitura do pendrive Ele tem Um equalizadorzinho De duas bandas Agudo e grave E o volume dele É controlado Pelo MP3 BT Para avançar Nas músicas Você vai utilizar O botão Program Push Também Girando para a direita Você avança Nas faixas E girando para a esquerda Você volta As faixas Ela reconhece Apenas as faixas Ela não consegue Identificar pastas E fazer salto De pastas Então consegue Apenas pular De música Por música Através Do botão Program Push Também não é mostrado O nome da música É mostrado apenas O número da faixa E o tempo Em que ela Está sendo executada Para você pausar Essa música Você pressiona O botão Program Novamente E ele pausa E para voltar Você pressiona Ele novamente Que ele libera O som Para parar de vez A leitura Você pressiona E solta Rapidamente O botão Stop Barra Rec Que ele interrompe A leitura do pendrive E aí você inicia A playlist De novo Uma outra forma De você executar Uma mídia Na DAC16 É através Do bluetooth Ou seja Enviar o som De um dispositivo Para a mesa Através do bluetooth Não é possível Fazer o inverso Enviar o som Da mesa Para um dispositivo Através do bluetooth Não é possível Aqui você Não vai poder Utilizar também A leitura de pendrive Ou a conexão usb Enquanto você estiver Utilizando o bluetooth Porque ele utiliza O mesmo canal Aqui do leitor De mp3 E da entrada usb A DAC16 Ela tem aqui no canto Direito Inferior Um botão Que você vai pressionar E segurar Por dois segundos Para ativar O bluetooth Da mesa Como que é feito Então o pareamento Da mesa Com o dispositivo Aqui antes Da gente Ativar o bluetooth Da mesa Vamos acessar Aqui a lista De dispositivos Do bluetooth Do celular A gente ativa O bluetooth Do celular E aqui Recomenda-se Que você limpe Os dispositivos Que estão emparelhados E que você não está Utilizando Já faz algum tempo Isso pode demorar Um pouquinho Na hora de reconhecer A mesa Então para evitar Esse tipo de problema A gente cancela O pareamento Você atualiza A lista De dispositivos E aí então Você pressiona E segura Por dois segundos Aproximadamente O bluetooth Da mesa Vai aparecer Aqui no display Bluetooth E você atualiza A sua lista De dispositivos Mixer 01 Vai aparecer Na sua tela Basta você clicar E emparelhar Ele vai gerar Um sinal Indicando que O dispositivo Está Emparelhado Aqui você consegue Executar então Os sons De playlists E do próprio Navegador Na mesa O que é importante Ressaltar Que o volume Do celular Ele é muito importante Também Para enviar Um bom sinal Para a mesa Beleza Então Está vindo Num bom sinal Aqui E aí A gente tem Alguns controles Quando você tem Uma playlist Aqui no youtube Você consegue avançar E voltar Utilizando o botão Program Push Girando ele Para a direita Ou para a esquerda Para você avançar Ou voltar Nas faixas Claro que se aparecer Algum anúncio Você vai ter que tirar Tocando em cima Mesmo Para pausar Você pressiona o botão Program Que ele pausa Claro que esse comando Ele pode bugar Um pouco Aqui no youtube Pode ser que seja necessário Você pausar E despausar manualmente Para que o controle Volta a funcionar Normalmente É algumas coisinhas Que oscilam bastante Aqui no youtube Por aparecer anúncio Interromper Isso atrapalha um pouco Entretanto Se você abrir Um leitor De mp3 do celular Ele vai funcionar Normalmente Em relação ao alcance Do bluetooth As mesas da arcano Que possuem Um receptor bluetooth O alcance É curto Inclusive da dac16 Então cerca de 6 a 10 metros Você já pode ter Algum tipo de corte Mas isso varia também De dispositivo Para dispositivo Que estiverem pareados Com a mesa Pode ser que seja menor Além disso Tem a questão Da interferência Do wi-fi Roteadores Que trabalham Ali em 2.4 GHz Podem interferir Na atividade Do bluetooth Então pode ocasionar Cortes Em menor distância Se estiver operando Em um canal Cuja a frequência É mais próxima Do bluetooth Entretanto Você pode ali Experimentar Configurar o seu roteador Em diferentes canais Para melhorar O desempenho Do seu bluetooth De qualquer forma A conexão bluetooth É mais uma comodidade De você ter A qualidade Do áudio digital Sem precisar Aquele monte De cabeamento Para você Transferir o som Estéreo Para a mesa De qualquer forma De qualquer forma Que você tenha